Fala aí galerinha, mais uma vez estou aí junto com vocês aí, para agradecer os likes, as inscrições, para agradecer que vocês estão vendo aí, compartilhando, se inscrevendo, e para falar para vocês que logo logo nós vamos começar a fazer uns vídeos bons aí, tá ok, o canal está melhorando, com certeza os vídeos também vão melhorar, e cara, a vida é maravilhosa né cara, apesar de ter as pessoas que lutam para ver a tua derrota, para ver teus sonhos caírem pelo chão, a realidade é difícil, mas a esperança não pode acabar, você tem que lutar por ela, eu luto, sabe, apesar de ter pessoas que falam que os meus sonhos não vão se concretizar nunca, eu tenho Deus em cima por mim, eu luto com todas as forças, não importa o tamanho do sofrimento, o tamanho da tristeza, eu não deixo de jeito nenhum a peteca cair, e por causa disso eu estou vendo o meu canal, junto com vocês, está progredindo, eu agradeço muito de coração, e graças a vocês eu vou mostrar para esse bando de pessoas que não tem fé, e que não acredita, que a pessoa quando resolve e quer, e luta, ele consegue, principalmente quando ele tem a ajuda de pessoas maravilhosas como vocês, que estão dispostos a se inscreverem, a se curtirem, né, apesar desse canal não ter um conteúdo, poxa vida, como que eu posso dizer, é maravilhoso, extraordinário, ser um conteúdo simples, humilde, mas vocês estão se inscrevendo, e isso é a maior alegria do mundo, é saber que, apesar de ser um canal tão simples, tão pequenininho, tem pessoas que se compadecem, se compadecem com a humildade, tá ok, vocês são maravilhosos, e é maravilhoso ter um canal no YouTube, e uma página no Facebook, para demonstrar o meu carinho que eu tenho por vocês, peço desculpa, por eu não ter conteúdo, um conteúdo bom para vocês, mas eu vou procurar, eu vou procurar, e se Deus quiser, eu vou conseguir um conteúdo melhor para vocês, e vamos fazer uma boa divulgação desse canal, tá ok, eu vou ver aí que Vortmi, aqui na região onde eu moro, tem muito campeonato de motocross, eu vou ver se eu consigo fazer uma gravação desse campeonato para vocês, eu vou procurar aí algumas coisinhas para poder tentar melhorar o canal, tá ok, e vocês são, olha, são, são fera, vocês são maravilhosos, e é graças a vocês que está tudo indo perfeitamente, cara, então eu só falo uma coisa para vocês, se vocês têm um sonho, se vocês têm um sonho de verdade, não deixe que as pessoas imponham limite, lutem para que seus sonhos se tornem realidade, não importa o tamanho da dificuldade que seja, porque apesar da pessoa falar mal de você, te tentar te destruir, e te tentar pôr a tua autoestima para baixo, você não é obrigado a acatar essa questão, Deus deu o direito de você lutar, Deus disse, fazei a tua parte que eu farei a minha, então lute, tenha fé, procure melhorar o máximo possível, e sempre com respeito ao próximo, com amor ao próximo, porque amar a pessoa que está do teu lado é espaço pra caramba, é a coisa mais simples do mundo, é você amar quem te ama, agora respeitar as pessoas que falam mal, poxa vida, falam mal de mim, me querem mal, eu não estou nem aí, eu não desejo mal a eles, eu não desejo mal a ninguém, eu quero que eles sejam felizes assim como eu quero ser feliz, e esse canal, com vocês, junto com vocês, eu tenho certeza, que ele vai estourar, eu tenho certeza que vai aparecer um conteúdo bom para nós pormos aí, que vai ser bom para todo mundo, todo mundo vai gostar, eu tenho certeza, porque na minha vida Deus está sempre na frente, não importa, não importa mesmo, muitas pessoas falam, como é que eu consigo sobreviver com salário mínimo, eu sobrevivo porque Deus me mantém, Deus me mantém, não importa gente, se você tem fé, se você tem capacidade de continuar crescendo, você vai crescer, lute, 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 não desista nunca, porque, cara, nada nessa vida é fácil, nada, tudo, tudo, tudo é difícil, e cada vitória é maravilhosa, porque você lutou para conseguir ela, e eu quero junto com vocês, um dia fazer um vídeo aqui especial com vocês, para falar que esse canal, é um canal de luta, de sobrevivência, de humildade, de respeito, está ok, e que muitas pessoas disseram que não ia para frente, mas graças a vocês, graças a Deus, graças a minha persistência, nós vencemos, eu digo nós, é vocês aí que se inscreve, que curte os vídeos, eu e aquele lá de cima, eu agradeço a vocês, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu galerinha!